As unidades de saúde de Bento Gonçalves contam com vacinas contra a gripe novamente a partir da tarde desta segunda-feira. Chegaram ao município 7 mil doses. Até o dia 5 de maio, haviam sido imunizadas cerca de 21 mil pessoas em Bento. A meta é chegar a 22 mil e 500. A campanha segue até o dia 20 de maio para os grupos prioritários.